Inovação. 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 A inovação não para. A cada ano, a cada mês, a cada dia, milhões de informações são trocadas, trazendo as novidades. E quando se fala em inovação, quando se fala em novidade, você lembra Clube FM. Em março de 2010, o projeto mais inovador e ousado foi lançado. Quintal da Clube. Nenhuma rádio foi tão longe para deixar você tão perto dos melhores artistas do Brasil. Fernando e Sorocaba. Belo. Restarte. João Bosco e Vinícius. Pichote. Zezé de Camargo e Luciano. Vitor e Léo. E por duas vezes, o Exalta Samba esteve presente em nosso quintal. Novidade na sua casa. Nós somos os únicos a levar o artista à sua casa. É isso aí. E de quebra rola uma festinha. Concordo com você, rapaz. Nas ruas, o radar da Clube. A equipe 100,5, distribuindo prêmios e conhecendo você, nosso ouvinte. A Clube FM está sempre criando. 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 E não copia. 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 Por tudo isso, você sabe. Clube. A Clube é um estouro de audiência. Tá na Clube, tá legal. Clube. A 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 Cl